Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, galera, eu tava aqui na bio fazendo cartão, né, bem? E aí apareceu um plástico nosso que ele é de carro, tropa. Olha ele lá, ó. Não, ele tava vendo aí, ó. Vai vir aqui na... Ah, acho que ele tava refinando o combustível. Vai vir aqui na base de encher o saco, quer ver? Ó aqui, galera, ó o plástico nosso aqui, ó. Ó, ele tá sem a roda da frente do carro e tá andando, ó. Bom, o combustível ele não pega mais. Já passa o combustível pro planador, tropa? Já era, já não pega mais. Agora eu vou fazer um negocinho aqui com ele, ó. Quer ficar marcando a base do Alfa, ó. Aí, desce do carro agora, desce. Se não descer, vai morrer do mesmo jeito. Valeu, obrigado pelo Lutz pra gente novos que tamo junto, é nóis. Dropa o Lutzinho pro Alfa, dropa. Toma, 81 na testa. Já vou explodir o carro dele com as copas, a arma dele. Isso aí é só pra prender, isso é só o comecinho, bem. Fica aqui na base do Alfa perturbando pra você ver. Agora eu vou quebrar os quatro pneus do carro dele. Quer dizer, os três, né, só tem três. E aí já vai ficar o carro dele aqui. E vou colocar um rastreador bem aqui na ponta, e o carro dele já não pega mais. Não pode restaurar o carro e nem pegar. Se voltar aqui, vai ficar outro carro aqui. E assim vai indo até ficar os quatro carros aqui. Depois ele não consegue mais andar de carro. Aí vai ter que andar de a pé. Platina! Pra andar de carro, né, galera, vou usar o carro aqui do Platinovist. Que eu roubei, né, que vocês viram no vídeo anterior, né, tropa? Roubei o carro do Platinovist. E agora eu vou usar esse carro aqui, galera. Ele é bem econômico, tá, tropa? É muito econômico mesmo. Olha esses Platinam aqui. Tão raidando? Tá raidando, Platina. Oi? Morreu a bosta. Olha o Dream lá dentro. Oi, Platina. Tomou o desconeste aí, vem. Olha, levantou. Acho que já tava ruim. Devolva o meu carro, Platina. Vai, vai. Entra no carro. Entra no carro, meu Deus do céu. Que bug desgramada. Era pra ter arrancado o combustível. Ô, meu Deus. Mano, é puro. Você vai gastar meu combustível, Platina safado. Para, Platina. Platina. Ah, seca aqui a base dele. Isso, pronto. Já ficou sem combustível. Ué, ela tá andando sem combustível? Como assim? Ó o bucho atrás de mim aqui. Ô, meu Deus do céu. Ah, acabou o combustível, né, Platinovist? Aí, agora vem cá. Deixa eu bugar ele aqui, ó. Atirou. E atira. E vai pra dentro. Pronto. Morreu igual a bosta. Platina. Respeito, Alfa, bem. Pronto. Recuperei o carro. Vou ver se ali é a base dele, galera. Só que primeiro eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar o carro daqui. Senão não dá pra mim nem ver o loot. É... Vou fazer o cartão. Eu tava saindo pra fazer cartão, né, Tropa? Vou ir ali na... Na Bomb Schilder rapidinho. Acho que é cartão roxo. É, Tropa. Aqui é a base deles mesmo, ó. É aqui, ó. Ah, já vai tomar o famoso. Vai aprender a roubar o carro do Alfa, bem. Vai, põe a cara, vai. Toma, toma. Libera, libera. Morreu a bosta. Platina. Respeito, Alfa, bem. Tomou chuva de 37, Platinovski. Abre a porta aí. Ó o outro ali escondido na... Na... Na escada. Platina. Bom, galera. Eu vou lá fazer o cartão. Depois eu volto aqui. Vê se, ó. Talvez eu acho uma TNT, alguma coisa, né. E se não... Se não fazer logo, alguém vai ficar marcando a... A sala aqui. E aí vão acabar fazendo, né, Tropa? Eu fico lá perturbando Platinovski. Vou acabar perdendo a sala de cartão aqui, né. É uma coisa muito importante que eu tenho que fazer o mais rápido possível, né, galera. Tem que conseguir uma dinamite aí. O que é bem provável que é impossível achar, né, galera. Porém... É... Provavelmente, galera. Dinamite agora... É... Depois dessa atualização... Opa! Refinador de óleo. Muito bom. Vou usar. É... Depois que fez essa atualização aí, né, Tropa? Infelizmente, ninguém mais acha que tem lugar nenhum, né, galera. Nem drop. Olha, Platina desgraçada. Roubou o carro do Alfa. Ah, agora ele vai se raidar, Tropa. Eu vou lá. Agora eu vou raidar eles. Só não vou raidar se tiver... Bom, se tiver de ferro ainda eu vou raidar. É pra eles aprenderem. Vou usar 100 bomba óleo na parede deles, mas eu vou raidar. Vamos ver se eles vão pra lá mesmo. Se lá for mesmo a base deles, vão tomar. Essa base aqui da esquerda, acho que é uma base boot que tá ali, Tropa. Eu já peguei a base boot ali, ó. É igualzinho aquela lá. É, galera, aqui é a base deles mesmo, ó. Vou raidar eles. Platina! Vai tomar o famoso bem. Vai se arrepender de ter roubado o carro do Alfa. O carro tá bugado ou tem alguém dentro do carro? Tá aí, ó. Meu carro aqui, ó. Meu nome é, roubei, né? Mas daí eu não... Não pode, né, Tropa. E como é que o pessoal vai roubar o carro do Alfa que o Alfa roubou? Aí eu coloco a bomba lá pra matar o Plotinosa, cara? Vai, banha, cara. Vai, liberada, liberada. Poxa, não contou dano, não. Acho que não tem ninguém dentro do carro, não, Tropa. O carro tava bugado. É, não tem ninguém dentro do carro, não. O carro tá bugado mesmo. O que que é isso? Ó, o Plotinosa, acho que colocou uma bomba ali pra me matar, mas eu nem entrei lá dentro. Nem cheguei lá perto. Abre a porta de novo, vai. Ah, galera, acho que eu vou raidar eles logo. Não vou nem levar esse luxo embora. Ah, vamos. Cadê a porta? Cadê a porta? Tem loot aqui, vamos ver. Opa, SMG. Ih, já tão sem arma. Acho que é a única arma que eles tinham. Ah, roubou meu carro de novo, mas agora você vai tomar raiva. Agora vai ser raiva mesmo. Ó, morreu uma bosta. Abre a porta, vai, Plotinosa. Abre a porta pra você tomar o famoso, vai. Agora eu vou tentar dar um goignet pra eles aqui. Vou colocar a bomba aqui pra subir essas portas logo. Se não, eles acabam colocando cada lado aqui, a tropa. E depois, opa. E aí já era pro alfa, né? Abre essa outra porta aqui também. Pronto. Oi, Plotinosa. Morreu uma bosta. O que isso vem? O que você tem de loot aí, Plotinosa? Dá o loot pro alfa, dá? Ixi, não tem nada. Ó, tava com madeira aí, ó. Pra poder tampar igual aqui dentro, galera. Tá vendo? Então tem que ficar esperto com os Plotinosa. Porque é muita gente, você tem que ficar muito esperto, galera. Aí, ó. Vai morrer na bomba. Ah, fechou a porta por tempo, Plotinosa. Vou redar isso por cima aqui, galera. Eles tão... Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma bomba embaixo. Eu vou quebrar o teto e vou colocar uma bomba lá embaixo. Porque daí ele vai pensar que eu tô na porta, né, Dropa? Ele não vai nem sacar que eu tô aqui em cima. Aí, ó. Nossa senhora, tá de pedra. Vai tomar o famoso. Bom, galera. Infelizmente eu acabei perdendo, né? Porque alguém me ligou, galera. Na hora o gravador parou de gravar, né? E aí, eu esqueci de colocar pra gravar. Na verdade, eu esqueci não, Dropa. Não deu tempo de colocar pra gravar, né? Na hora que eu tava raidando. Mas eu raidei o teto ali, galera. Aquele teto de pedra. Já deu aqui direto no loot, tá? O gabinete tava aqui atrás de uma porta de pedra também. Aí, só raidei o gabinete rapidinho. Coloquei meu gabinete aqui e tampei de volta ali, tá? Mas é... Tá tudo louca, né, galera? A base por dentro. Aí tinha uns teto de pedra, outros de ferro. Resumindo, né, Dropa? Eu gastei 10 bomba-olho só. 12, né? Que foi 10 bomba-olho e mais 12 no gabinete. Eu já peguei praticamente todo o loot, né, Dropa? O mais importante. O loot ruim não vou nem pegar, não. Vou separar aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou levar. É, beleza. Tinha bastante sulfuro, galera. Eu coloquei pra travar... Eu coloquei travado com pólvora, né? Queria fabricar bomba-olho, mas daí não deu. Porque a bancada deles já leva um ainda. Bancada inicial, né? Essas fortes eu ia deixar queimando. Eu ia vir buscar depois. Mas eu vou levar logo, galera. A mochila tá meio cheia já. Bom, já vou levar isso aqui meio logo. Aí, ó. Tá cabendo a mochila. Eu vou levar. Não vou deixar aqui, não. Eu coloco pra queimar lá na base. É que lá na base falta 3... 3, é... Tem 6 forjinhas pequenas só, trova. Eu sempre uso 9, né? E não tinha combustível pra colocar. Eu tava usando combustível pro carro, né? Que eu ia usar de qualquer forma. O carro é melhor pra poder farmar, né, galera? Mais rápido, né? E eu tenho que usar esse carro aí, trova. Porque o carro não é meu, né? Então... É... O carro tá aqui, ó. Eu vou querer recuperar a base. Deixar abandonado o carro aqui na frente. Acho que não imaginou que ia tomar o famoso, né, bem? Eu sempre falo, né, trova. Não mexe com a alfa que você só sai perdendo, pessoal. Só sai perdendo. Não adianta, Pratinovski. Aí, perderam o carro que quiseram me roubar. E perderam a base agora também, né? A próxima acho que eu vou rodar essa base pirâmide aí, ó. Essa vai ser a próxima famosa, que vai tomar o famoso. Platino, é o presentinho de Natal, bem. Feliz ano novo, Pratinovski. Começa o ano novo com a base nova, porque essa aí você já não tem mais. Deixa eu guardar a luz rapidinho, galera. Eu vou voltar lá pra uipar a base. Não consigo descer aqui embaixo, é por causa desse teto aqui, ó. Pronto, agora eu consigo. O teto tem que ser mais alto, galera. Pra quem não sabe, trova, porque às vezes buga você... Isso, tem que colocar o carro mais pra frente. Às vezes buga, trova. Você não consegue descer do carro é porque tem o teto baixo, tá? Então você tem que colocar uma parede. É como se fosse colocar um... Passforja grande, tá, trova? Então você tem que colocar meia parede e depois uma parede inteira, tá? Ou uma parede inteira e depois meia parede. Que é pra você conseguir descer do carro, tá? Senão você não consegue descer. Então quando você for fazer uma garagem pro seu carro, você faz uma parede inteira e depois mais meia parede, tá? Tem que ser uma parede alta. Porque senão você não consegue descer do carro, tá? Aí fica bugado lá dentro, aí tem que dar liberação, beleza? Eu demorei a descobrir, galera, o porquê que tinha esse bug aí. Acabei descobrindo, né? É porque você faz uma... Um teto baixo. Um teto normal, né? Na verdade, aí você não consegue descer do carro, tá? O personagem fica meio bugado ali. Deixa eu ver se tem outro gabinete que cola... Não, não tem. Vai da garagem encostadinha do carro, da base, né, trova. Eu não consigo colocar o trope não. É só um impacto aqui agora. Eu tô lá, aquele que foi um vídeo insano, né, galera? Vou pra vocês... Ah, adiantando pra vocês também, tá? Então, o novo canal do YouTube da tropa. Estamos chegando a um card inscrito lá. Ajuda a terminar a chegar a um card inscrito lá, tropa. Pra gente já começar a fazer a cara live insana e a partir do ano que vem, beleza? Então é isso aí, galera. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Já se inscreve lá. E já vou adiantando também pra vocês, ó. Um ótimo final de ano aí, tá bom? Um feliz ano novo pra vocês. Ó, tem mais loot ainda. Ah, é o loot que eu ia triturar. Te deixaram pra trás. Vou levar, triturar logo isso aqui. Vou pegar a chu e... Muita peça, né, galera? Começar a aprender as coisas. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Amanhã tem vídeo novo, beleza? Então se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like e tamo junto a nós. E aí E aí